Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado. Um bom dia a todo mundo. Segunda-feira, dia 19 de 2 de 2024, são 8h32 da manhã. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve o fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume bom para uma sexta, várias análises em acontecimentos, várias análises no canal, mais seis análises no canal. O quarto trimestre com várias operações já analisadas. A gente tem hoje o retorno à vida normal aqui no Brasil, mas feriado, President's Day nos Estados Unidos, deve ainda adiar um pouquinho, de fato, a engatada de ciclo de notícia e por aí vai quando soma tanto o mercado internacional como o mercado brasileiro. A gente tem hoje o retorno da vida normal aqui pós-carnaval. A gente teve o PPI, o preço ao produtor dos Estados Unidos, vindo acima do esperado. Como comentado no Compondo a Tese, o Compondo a Tese vale a pena dar uma olhada aqui, tem o fechamento dessa parte de produção industrial, venda de varejo, PPI e CPI nos Estados Unidos, direcionamento continua alinhado, indo numa direção de um soft landing, de um pouso suave da economia americana. A ONS, a Organização Nacional, o órgão aqui que cuida do sistema de energia no Brasil, divulgando um boletim, não lembro agora o nome, divulgando um boletim com alerta para nível de reservatórios, especificamente no que tange operações de hidrelétrica, que a gente comentou justamente recentemente, no caso da Aurem, que foi analisada no canal, que estava ali com o reservatório da operação mais relevante dela, de 1,5 gigawatts de potência disponível, que é justamente uma hidrelétrica, que estava ali com o reservatório na faixa dos 60%. Nada problemático em geral aqui no Brasil, mas algo para observar, dado que a gente pode ter algum nível de aperto em algumas operações com relação a reservatórios. A Sanepar, por exemplo, que a gente analisou esse final de semana, vem ali com reservatórios no que tange outro nível de uso, nada a ver com hidrelétrica, a ver com o uso de saneamento e disponibilização de água para a população, mas ainda assim vindo com reservatórios todos basicamente cheios até o tal. Então a gente pode ter aí diferença nas situações de operação para operação, mas é algo para observar. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Zemp, Minerva, Lojas Rene e Azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live mais tarde, das 8 às 10 da noite, aqui no canal, dá para tirar dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!